Isso aqui não é um chique, essa porra é uma família, é, se vocês estão vendo que alguém está correndo perigo, você vai deixar morrer, teu irmão, não vai, comunica, fala tudo, você está precisando de ajuda, fala que a gente vai te ajudar, a gente não vai deixar você morrer, vamos fazer uma vez. Olá meus amigos, eu sou o Cris e sejam bem-vindos ao meu canal, e hoje a gente vai jogar Rust, e assim como a história de todo mundo, a minha também, começa na praia, pelado, largado, abandonado, com fome e desesperado. Uma caixinha aqui, até parece que ia ter alguma coisa. Bom, eu estou jogando no servidor oficial, que tem aí limite de até 3 jogadores no mesmo grupo, o que é bem legal para a gente poder começar. Eu tentei ir num servidor solo, 100% solo, mas não achava ninguém, parece que é mais popular, então esse servidor aqui está cheio, já lançou aí faz 2 ou 3 dias, Então eu cheguei um pouco atrasado, acredito que a gente vai enfrentar um pouco de dificuldade, mas, tá bom. Vamos procurar uns itens aqui, e dar uma farmada, para ver se a gente consegue fazer a nossa casa aí, de uma forma rápida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Agora que a gente finalizou a nossa casa, eu também achei esse outro barraco aqui Vamos dominar ele, caso a gente precise se esconder Ou não denunciar onde a gente mora e tal Caso a gente precise de uma segunda casa, a gente já tem Quebrar essas cromas aqui Música 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 Sai fora Nossa mano, quase morri cara, olha minha vida, três de vida Música 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 safado. Não, não, não. Corre tanto, não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, miséria. Aí, volta não. Volta não. Nossa, vou morrer. Ai, vou morrer. Aê. Nice. Colocar essa fornalha aqui. Botar esse metalzinho. Aí, assim que ficar pronto, a gente pode fazer aí umas portas. Deixar a base um pouquinho melhor. Vamos lá um pouquinho. Acho que eu vi passo aqui em cima. A região tá ficando disputada aqui já, hein. Fica de olho se esse cara não aparece aqui de novo. Mas a gente tem que ir pra rua. Vou pegar esse urso aqui. Toma. Ih, caraca. Ih, deu ruim. Corre. Ae, entra em casa. Será que ele entra aqui? Ah, você não entra, é? Você não sobe? Então toma. Toma, safada. Todo machão, não consegue subir numa fundação. Ah, vai virar churrasco. Corre não. Corre não. Fica, fica, bota aqui. Bota. Miserável. Bom, esse urso até que deu bastante comida pra gente. Comida nunca é demais, né? Porque a gente pode usar comida aí pra recuperar a vida. Às vezes você morre e... Rapidamente você come alguma coisa, tá sem bandagem e tal, já recupera, né? Tá bom. Passar mais um pouquinho, né? A vida é sempre bom. Lá pros lados disso aí, porque... Aparecendo uns caras estranhos aqui. Isso aqui eu não tenho vizinho assim tão perto, né? Um veado ali. Acho que esse veado corre muito, hein? Opa. Opa. Cadê? Opa. Estava esperando eu sair, safado. Vai de arco, é? Ah, zigue-zague, zigue-zague. Você não quer dar esse arco pra mim não, mano? Dá pra cá, passa pra cá. Ok. Obrigado, cara. Eu tava precisando do arco. O jogo tá falando que eu nem fiz o arco ainda e... É uma cobrança muito grande, você já me trouxe. Devia contar, né? Eu fiz, né? Eu roubei. Vou empurrar esse barco aqui. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí no mar. Eu até ia farmar um pouco na rua, mas pensando bem... Esse lance de barco, ele é muito legal, porque dá pra você... Colocar um pouquinho de combustível. Dá uma farmadinha. Às vezes você acha outro combustível. Não precisa sair com muito. Vamos ver se a gente dá alguma sorte aí. Pegar uns itens bacana. Vou parar aqui. Parece bom. Vamos farmar aqui. Ai. Ai, meu Deus. Isso só acontece só comigo. Só pode, mano. Eu sou muito ruim pra pular os lugares. Ai, caramba. Tá, aqui eu não sabia. Putz, dá uma raiva quando o negócio cai na água, velho. Vou pegar mais ali na frente. Depois a gente guarda o loot. Coloca o barco aí pra ir... O outro lado, né? Pra se a gente dar mais sorte também. Não quero ir muito longe. Tipo, trabalhar direito. Aí tá... Beleza. Vamos guardar esse loot aqui. E sair de novo. O que é aquilo ali, mano? O cara voando? Mano. Que cara esquisito. O cara tá voando ali, velho. Ai, desgrama. Por que que... Toda vez que eu quebro o barril, tipo, só pego um item e o outro cai na água. Opa. Ih, cara. O que o que o cara tá fazendo, hein? Ele tá entrando na água, hein? Ele tá vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Quebrou o loot. Liga, barco. Desgraça. Bom. Ele tá aí na água. Né? Vou dar o contorno aqui. Por que... Pra lá também acho que não tem mais nada. Minha casa fica lá pro... Pra aquele lado ali de cima, né? Então... Deve dar tempo ali de eu passar. Ele foi por baixo. Eu vou correr ali por cima. Dou o olé nele, né? Ok. Não peguei muita coisa, mas tá bom. Notando que eu peguei do outro lado, tá safe. Nani? Frank. Sai pra lá, maluco. Quer pegar meus loot não, mano? Que isso? Vai procurar o seu. Ai, meu Deus. Ah, esse é um veado. Não é possível que eu subi mais rápido que eu, cara. Beleza, vou chegar em casa. Aê, safe. Guardar tudo e dar um rolê por aí. Opa! Alguém tá farmando aqui. Que pena que eu não tô com lança nem com arco, hein? Vai ter que ser com esse machado mesmo. Vai ter. Ih, tá conseguindo. Toma a marquinha do X aqui. Quase que eu pego ele ali. Entrou. Ai, vai sair. Toma. Toma. Ih, são dois. Toma. Morre logo pra eu pegar outras coisas. Ah, quase que eu consigo pegar as coisas e fugir, mano. Por que você vai atrapalhar? O que que é aquilo ali? É luz? Será que é alguém com tocha? Não é possível. 2020. Alguém ainda usa tocha à noite? Ah, não. Ó. Ah, cara. Aqui é a casa do meu vizinho. Tá desabolado, hein? Ó. Ah, espero que ele não tenha me escutado. Tá saindo? Ih, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Pior que eu não tenho nada. Estátua? Onde que ele vai? O que que ele tá fazendo à noite com uma tocha? Se tem uma casarona daquela. Tá cheio de árvore aqui. Árvore não é. Buscando algum recurso? Olha, ele tá por ali. Opa. Tá voltando. Ah, ele vai me ver. Estátua, estátua, estátua. Ô. Não me viu. Mas tem outro cara lá, mano. Será que eles tão raidando aquela casa? Raidando com, tipo, picareta, sei lá. Cara, eu vou dar o contorno por aqui. Porque se esse cara voltar, ele deve tá o quê? Ele deve tá consertando, reformando os itens e trazendo pro outro bater, né? Vou dar a volta. É, só tem um lá dentro, né? Não sei que tenha outro vigiando. Pode ter três, né? Então, dois eu já sei que tem. Se o outro voltar por ali, por exemplo, ele não me pega. Vou dar a volta por aqui. Dá mais trabalho, mas... Eu também não tenho nada. Eu não tenho nada a perder. Mais piada, né? Vai que dá bom. Opa, quebrou o negócio lá, hein? Ó. Esse cara não voltou ainda. Cadê onde tá a entrada, mano? Tá escuro. Ué. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mas eu vou voltar, né? Tem um arco, algumas flechas e um sonho. Vou transformar a vida deles em pesadelo. Tá aceso lá. O cara tem uma arma, né, mano? Nossa, a gente consegue matar ele. Pega essa pistola dele, cara. Nossa. Ia ser a play, hein? Ó. Tá ali ainda. Será que ela avisou o amigo e... Tipo, o cara tá lá vigiando? Ó, aqui fora parece que não tem ninguém. Cara, eu devia ter comido, mas eu não quis. Porque, sei lá, eu queria voltar rápido. Puxar o arco agora aqui, ó. Ó. Tá os dois lá dentro, mano. Os dois tão batendo. Putz. Agora a gente tá aqui, vai ter que ir. Puxou o arco, tem que atirar. Headshot. Cadê? Ah, se escondeu lá. Ih. Tem outro agora, mano. Acertei. Headshot. Ah, caiu, caiu. Caiu um. Ai, meu Deus, eu estou com um de vida. Caramba, mano. Se eu tivesse me curado. Ai, se eu tivesse comido. Puxa, velho. Ó. Tá rolando uns tiros aí, mano. Ó. Olha quanto tiro. Eu aqui com a minha... E, ó, casinha. Caramba. É, acontece que eu cheguei nesse servidor, tipo... Dois a três dias atrás dos caras, né? Então os caras também levaram uma vantagem absurda. Se bem que... São... Time até máximo de três pessoas, né? Eu acho que... Pelo menos pra mim, eu acho que é uma situação... Até um pouco mais confortável do que era antigamente. Ah, fechou aqui, mano. Prepararam como é oca e essa barricada aqui. Esses porcos tão parados ali, mano. É, realmente tá fechado aqui. Os caras trolaram a base do cara, mano. Ó, beleza. Dá uma circulada, vê o que a gente acha aí. Então, como eu tava falando, mano, eu acho que é muito confortável você jogar assim. Acho que deixa o jogo até um pouco mais fácil do que você dar de cara a eles com seis, com dez, sabe? Porque se um clã começa o jogo já farmando, mano, a chance de você solo fazer alguma coisa é muito pequena, né? É muito pequena. Acho que é muito sacrifício pra pouca coisa. E um servidor com um máximo de até três, bom... A matemática já começa a ficar mais favorável. Porque vão ter outros jogadores solo, vão ter pessoal que tá dual. Que nem esses caras que eu tentei matar e eles estavam dual, né? Ao que parece. Ou pelo menos agora, né? E vão ter pessoas que vão estar em três. Mas não é impossível matar três, né? Ou dois. Precisa dar aquela treinada, aquela praticada e tal. Mas, enfim, falando em praticar, vamos ver se a gente acha alguma coisa aí pra gente praticar, né? Estão melhorando aqui. Tem uma picareta. Opa! Chocolateinho. Descobrida dilatada. Vamos comer isso aqui. Aí. Um barro aqui. Opa! Será que tem alguém aí? É, acho que não. Música 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 Música